Comissão propõe 2018 como Ano Europeu do Património Cultural. Parágrafo. Hoje, a Comissão Europeia apresentou uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho para designar 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural. Ponto final. Neste contexto, vírgula, a Comissão pretende chamar a atenção para o papel do Património Cultural da Europa na promoção de um sentido partilhado de identidade e história. Ponto final. Parágrafo. Dos sítios arqueológicos à arquitetura, vírgula, dos castelos medievais às tradições folclóricas e às artes, vírgula, O Património Cultural da Europa está no âmago da memória e da identidade coletivas dos cidadãos europeus. Ponto final. A grande diversidade nacional, vírgula, regional e local da UE, constitui um catalisador único de intercâmbios entre gentes de todas as idades, vírgula, Contextos sociais e culturas. Ponto final. Ao nível local, vírgula, O património cultural europeu oferece um forte potencial, em termos de promoção da coesão e da integração sociais, vírgula, Através da regeneração de zonas negligenciadas, vírgula, da criação de postos de trabalho locais e da promoção de um sentimento partilhado de pertença. Ponto final. Parágrafo. É por isto, vírgula, E também porque alguns dos tesouros do património cultural mundial Estão atualmente ameaçados ou são destruídos deliberadamente em zonas de conflito, vírgula, Que a Comissão considera que o património cultural merece um ano europeu em 2018, ponto final. Serão organizados eventos em toda a Europa, vírgula, Bem como campanhas de informação, vírgula, Educação e sensibilização, ponto final. Este ano promoverá a preservação do património cultural Como elemento fundamental das políticas externas da UE, vírgula, A procura de respostas para a destruição criminosa do património cultural em zonas de conflito E contra o tráfico ilícito de artefactos culturais, ponto final, parágrafo.